Em cartaz, eu vejo o parente e comento que tá rolando nas telonas. E tem muita coisa rolando nas telonas, pois é. Bom dia, eu vejo. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. E a gente começa por quê? Por Velozes e Furiosos... Ah, não, desculpa, por Star Trek Velozes e Furiosos... Não, desculpa, Star Trek Sem Fronteiras. Vamos explicar essa piada para os ouvintes. Para quem não sabe, o Justin Lee, diretor aí do Star Trek Sem Fronteiras, ele também dirigiu Velozes e Furiosos, né? O Velozes e Furiosos 3, o 4, o 5 e o 6. Nossa, só os ímpares, os pares e os primos, né? São sete filmes, ele dirigiu 4, né? É, é mais da metade. Podemos dizer que é um cara intimamente ligado à franquia do Velozes e Furiosos. Saiu J.J. Abrams, né? Que foi pro... É a mesma coisa se você sair da... Ah, eu não vou falar o nome de empresa aqui. Como é que eu posso exemplificar, né? Você sai do Flamengo e vai pro... Ah, eu também não entendo de futebol, então não. Então vamos voltar ao cinema. Sai dos Beatles e vai pro Rolling Stones, pronto. Pois é, isso. Vamos lá. O Star Trek Sem Fronteiras, diríamos que é a grande estreia da semana. É o filme novo do Star Trek, mais uma... Star Trek todo mundo conhece, né? Jornada nas Estrelas. Pois é, Jornada nas Estrelas. Teve um reboot em 2009 e esse é o terceiro filme desde o reboot. Eu acho que é o décimo terceiro filme desde o início, mas eu já me perdi na conta. Exatamente. Mas então, esse aí a gente acompanha de novo os sete principais, né? O Kirk, o Magro, o Spock, Tchekov, Solu, o Rura e Eu Me Perdi e o Scott, claro. Nossa, eu achei que é o Capitão Kirk, né? Que você falou, Capitão Kirk, depois vem quem? Tem o Magro, que é o Macói. Olha só, porque eu falei, sacanagem, sacaneou o antigo que é gordinho, né? Não, não, é porque no inglês ele tem o apelido Bones, aí que traduziram como Magro. Mas enfim. Mas é o Macói, é o médico que é amigo do Kirk. São os três principais, seria ele, o Kirk e o Spock. Exatamente. E aliás, temos uma piada ruim com o ator do Spock, né? Porque ele é o Zachary Quinto, que é o irmão do Zachary Suesto. Ai, meu Deus do céu. Vai melhorar até o final, vai melhorar. Vai melhorar até o final, ou não. Mas então, vamos lá. O filme é divertido, é mais uma aventura da galera lá, que eles vão para um planeta longe. Mas tem um problema para os trackers ortodoxos, o fã mais antigo do Star Trek, o fã mais antigo do Jornal das Estrelas. Sim. Sempre foi aquele negócio de Jornal das Estrelas, é um negócio mais cerebral e menos ação. É. O problema é que eu acho que desde o começo, o J.J. Abrams, ele meio que quis agradar gregos e troianos, né? Pois é. Desde o reboot de 2009, Star Trek não é mais uma série de coisa cerebral. Agora é filme de ação. Hum. E nesse aspecto, você trazer o Justin Lin funciona, porque aí você tem um filme onde tem bastante ação e o filme vai agradar. A não ser o cara que é o fã ortodoxo que vai pensar, Star Trek não pode ter corrida de motos e não pode ter Beast Boys e Public Enemy na trilha sonora. É, esse é um problema para quem é mais ortodoxo. Eu vou dizer uma coisa, a corrida de moto ficou forçada porque tem uma hora que o Kirk, que ele encontra lá uma nave que estava no planeta, diz, e que legal, tem uma moto aqui. Para que alguém vai levar uma moto numa nave tipo a Enterprise? Exato, a não ser que tenha uma corrida de motocross no planeta, que eu acho muito difícil ter um planeta especializado nisso, né? Agora, eu vou te falar que as músicas que seriam off topic funcionaram bem dentro da proposta do filme. Tá certo. Vamos um pouquinho para a sinopse, vamos tentar amarrar isso para quem não é muito familiarizado com Star Trek. Eles estão numa missão de cinco anos e eles vão parar no meio disso, acho que estão no terceiro ano da missão, e aí eles param numa base, que aliás é um cenário maneiro pra caramba, porque é uma cidade Escher, com várias gravidades diferentes. Então, sabe aquela cena do Inception, onde você tem a cidade se dobrando? Pois é, tem esse visual, é bem legal isso. E aí eles têm que ter um pedido de socorro dentro de uma nebulosa e eles vão com a Enterprise, porque é a nave que tem o melhor sistema de navegação, eles vão lá para dentro da nebulosa e chega lá e é uma armadilha. E aí eles encontram um grande vilão, Carl, que é o Idris Elba. Muito legal, Idris Elba, que é um grande ator negro, que vem se destacando em vários papéis, adoro ele. Também. E de novidade no elenco, além do Idris Elba, tem a Sofia Boltella, que ela estava num papel menor no... É a mulher do Bolt, não? Quase, quase. Ela estava num papel menor no Kingsman, que foi um grande filme, e ela agora manda bem, gostei muito da participação dela. Então tá aí, essa foi uma das escolhas, quer dizer que a direção veloz e furiosa deu certo, né? Pois é, eu, como eu não sou trecker ortodoxo, eu gostei, porque é um filme divertido, você se diverte. É claro que como todo filme de ação, não filme de ficção científica cerebral, claro, mas como todo filme de ação, você sai do filme pensando, mas peraí, aquele negócio que eles tinham um ataque de um milhão de naves e isso ao mesmo tempo, eles arranjaram uma coisa que detonou 999 mil, 999, mas sobrou que estavam os mocinhos dentro. Claro, sempre tem isso, né? Mas é claro que você não vai pensar nisso, né? Uhum. Mas então, que se você não pensar nessas coisas, o filme é divertido. Tá bom, né? Vamos passar pros outros? Vamos lá. Temos outra grande, outra que seria uma grande estreia de hoje, é a estreia polêmica. Uou! Polêmica! Polêmica! Aquários! Aquários, o filme novo do Cláudio Menonça Filho, diretor do Som ao Redor. Pra quem não conhece, e pra quem não conhece a treta, né? Há uns tempos atrás, os cineastas lá foram pra Cannes e protestaram contra o impeachment da presidente, já impeachment, se é que isso existe, de uma Rousseff e muita gente do outro lado, pedindo boicote pra esse filme, né? Daí que começou, eu acho que só fez bem pro filme, porque, nossa, quanta publicidade gratuita, né? Muita publicidade gratuita. Agora, com relação a isso, como a gente tem aqui um quadro de cinema e não de política, eu não vou entrar na polêmica política, eu vou entrar na polêmica de cinema, porque esse filme também tem uma polêmica relativa a cinema. Por quê? Que é o seguinte, todo ano, o país escolhe um filme pra ser indicado ao Oscar, de melhor filme estrangeiro. É claro que nem todos os filmes são indicados, porque ele só tem espaço pra cinco. Então, a academia recebe as indicações de todos os países e escolhe cinco pra serem os que são realmente os indicados. O Brasil não é indicado, acho que desde os anos 90, e nunca ganhou esse Oscar. Mas, tem o pessoal, tem pessoas apoiando o Aquarius, por causa de toda essa história política, tem gente apoiando e retirando o que seriam outras opções de filmes, pra deixar esse filme ser o filme que vai concorrer, que vai representar o Brasil. Então, eu ouvi falar que o Boi Neon saiu do páreo, aquele que a gente fez a piada ruim do Mãe Só Tem Uma, também saiu do páreo. Então, seria aquele negócio do pessoal dizendo, vamos apoiar Aquarius. E aí, vem o lado que eu acho que é mais inteligente, que é o seguinte, se você vai pra uma premiação, você não tem que pensar no lado político, você tem que pensar no qual é o melhor filme que você tem na mão. E, no caso, o Afonso Poiar, diretor do Mais Forte Que o Mundo, que é a história do lutador de MMA, José Aldo, que na época que a gente falou do filme aqui, eu não tinha visto o filme ainda, eu consegui ver depois. O filme é muito bom, tecnicamente o filme é sensacional, é perfeito o filme, a história é boa, é empolgante, o elenco tá bem. É um filme pop, é um filme que, na minha humilde opinião, teria condições de concorrer num prêmio como o Oscar, que é um prêmio pop. Você tem que pensar que o Aquarius foi pra Cannes, o Mais Forte Que o Mundo não foi pra Cannes, não vai pra festival, o Mais Forte Que o Mundo foi um filme feito pra ser lançado no cinema e pra ser visto pelo público. Então, o Afonso Poiar disse, eu tô fora disso porque eu quero que o meu filme vá. Entendi. Então, nisso eu concordo com o Afonso Poiar, que, na minha humilde opinião, Mais Forte Que o Mundo, é um filme que tem uma chance muito maior de peitar um prêmio pop como o Oscar. Bom, voltando aqui, o Aquarius conta a história de uma mulher de 65 anos, a Sônia Braga, que não quer que seu apartamento, o edifício Aquarius, seja demolido pra dar lugar a um novo empreendimento. Seria algo sobre... Pois é, tem uma empreiteira que comprou todos os apartamentos e sobrou um só, que é o da Sônia Braga, e ela não quer sair de lá, e aí tem toda aquela briga porque ela tem o direito de ficar lá. Claro. Agora, Elvés, só pra gente marcar aqui também, temos o Sono da Morte. Vamos sair um pouquinho do campo político. Vamos lá, deixa a política de lado e vamos lá. Sono da Morte, o filme novo do Mike Flanagan, que é um cara que já fez alguns filmes menos conhecidos e melhores. Que? Eu lembro que eu vi um filme dele há alguns anos atrás, O Espelho, Óculos. Ah, sim, sim, sim. Que é um filme que tem... a história é simples, são poucos atores e a história é muito bem amarrada. Só que ele agora fez um filme com o Jacob Tremblay. Lembra desse menino? Menininho? O garoto... o menininho do quarto de Jack. Ah, ele virou... E é claro que esse filme agora, esse filme está badalado e foi lançado no cinema, Jacob Tremblay, com a Kate Bosworth e o Thomas Jane. E o filme conta a história de um garoto, que é um garoto órfão, e ele é adotado por uma família que perdeu o filho. Então, é aquele negócio, é... eles querem o... eles estão querendo um filho, porque afinal eles perderam o filho e o garoto está precisando de uma família, ok. Só que o garoto, ele tem... ele tem poderes, que quando ele sonha, os sonhos se tornam realidade. Meu Deus. Então, quando ele tem pesadelos, o monstro do pesadelo dele ataca as pessoas. É interessante? É bom? Eu não acho que é bom, porque tem um problema que ele não se define entre terror, fantasia e drama. Ele fica... o roteiro não deixa muito... Espaço pra isso. Espaço pra isso. E tem um outro problema que, pra mim, filme de sonho, a gente lembra de filmes como Hora do Pesadelo, Dreamcape, Inception. As coisas que acontecem no sonho, é como em Las Vegas, o que acontece no sonho fica no sonho. Esse aí traz pra realidade. Se traz pra realidade, fica um negócio estranho, porque se o... quando ele acorda e a coisa some, o que aconteceu exatamente? E essa coisa não fica muito clara e também aí fica aquele negócio... a Kate Bosworth, eu gosto dela, mas ela não está bem no filme. O Thomas Jane também está esquisito. Aí acaba que o filme, ele tem um visual lindíssimo. Gostei muito da fotografia do filme, gostei dos efeitos que ele está assim. Mas não se paga, infelizmente. Pois é, não se empolga. Não chega lá, infelizmente. Agora vamos passar pelas outras estreias. Não vamos falar a norma, mas está com um circuito menor. Vamos passar rapidamente, que a gente falou muito de política hoje. Não, chega, pois é, chega de política. Ah, parece Facebook isso, a gente abre pra ver política e só tem política. É horrível. Então, olha só, temos uma comédia romântica nacional. Um namorado para a minha mulher. Isso, isso. Com a Ingrid. Não, pode falar. Com a Ingrid Guimarães, que eu acho que está se tornando uma grande musa das comédias românticas nacionais. Pois é, a história é interessante, é clichê, mas é interessante. É pro tipo de filme, né? É um cara que está de saco cheio da mulher dele, porque a mulher dele fala muito, a mulher dele... Aí ele resolve, só que não quer se separar, então ele resolve contratar um cara pra dar em cima da mulher dele, pra ver se a mulher resolve sair fora. Com o grande galã aí, Domingos Montagner, do momento, né? Exatamente. E aí o que acontece? Acontece o que acontece em todos os filmes desse tipo. O cara contratado se apaixona pela mulher e o cara que contratou se arrepende e quer voltar atrás. Quase um quero ficar com o Mary, né? Passando... Pois é, passando, temos um filme dinamarquês, A Comunidade, é um filme do Thomas Winterberg, o Thomas Winterberg é um cara que surgiu nos anos 90, na época do Dogma 95, junto com o... Eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome dele, não vou olhar pra agora, não temos pouco tempo, mas é um filme que mostra um pessoal, um casal nos anos 70 que resolve ter uma casa grande e eles resolvem fundar uma comunidade pra morar lá dentro, então tem todos os problemas sociais de se viver no meio de um grupo, né? Permita-me dizer que viver numa comunidade na Dinamarca deve ser um pouquinho melhor. Agora... É, porque a comunidade lá não é o conceito, é a comunidade aqui, né? É, vamos lá, o que mais? Temos um filme italiano, Loucas de Alegria, que é um filme com a Micaela Ramazzotti e Valeria Brunetti, onde duas loucas, e eu falo loucas porque são duas internadas... Aham, mesmo, né? Não é loucas na sessão da tarde. Pois é, elas fogem do hospital onde elas estão internadas e saem fazendo loucuras pela cidade, isso é muito pior, muito pior, muito pior, muito pior, muito pior. É, parece bastante Thelma e Luiz, né, mas com... O visual parece bastante Thelma e Luiz, verdade, as duas andando de carro conversível vermelho, né? E uma com um lencinho... Com o lenço da cabeça, óculos escuros, né? Da Nilce. Que massa! Fechando, a gente tem o Rondon, o Desbravador, outro filme nacional... Opa! Que mostra uma história, não é documentário, é... É um filme que mostra um encontro fictício entre um jornalista e o Marechal Cândido Rondon. Que lideram expedições aqui no território brasileiro, contato com nações indígenas, parece bastante interessante. Direção do Marcelo Santiago, Rodrigo Pelvezan, com Nelson Xavier, Paulo Reis, Marcos Winter, e eu odeio falar isso. Grande elenco. Estamos aí, então, Alves, fechamos aí esses três de hoje. Temos aí, também você pode escutar um pouquinho mais da voz do Alves, lá no Abacaxe Voador, através do podcast... Eita, podcast... Podcast... Podcastinadores. Podcastinadores. Tá aí, recado dado, mais alguma coisa? Não, é isso aí, João. Obrigado, Alves, até semana que vem. Obrigado, Alves, até semana.